Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O amor que eu não vou a galera foi Direção ao sul, que aprendeu que pra nada Sou um louco e um bar que afeitou de trabalho E se eu lembro que eu vou pedir Vou pedir o ar, 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 vou pedir Depois daquela noite, a foguпа se namorou I do ar 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 Amém.